Só uma observação, pessoal, ainda interessante sobre polígonos regulares. Se você tem um polígono regular com N lados aqui, eu desenho o pentágono, mas faz uma abstração, é um polígono com N lados aqui, tá? Cada um dos lados iguais a L. E aí você tem uma apótema marcada aqui. Lembra que eu acabei de falar para vocês que é possível a gente desenhar triângulos com base em uma aresta desse polígono. Cada um desses triângulos é igual, cada parzinho é igual, são dois triângulos iguais, congruentes, na verdade. Então a gente consegue, com base nesses triângulos, calcular a área. Qual que é a área de um polígono regular? Bom, eu tenho N triângulos aqui, o número de lados desse polígono. Cada triângulo tem área L vezes a altura, que no caso é a apótema. Aqui é a apótema, tá vendo? L vezes a apótema sobre 2. Portanto, se você quiser, você pode colocar o 2 aqui comum para todo mundo. A área é igual ao número de lados vezes o lado do polígono regular vezes o valor da apótema dividido por 2. Então essa é uma fórmula intuitiva para a área de um polígono regular com lado L, apótema A e N lados. Ok? Bom, um exemplo, um exercício aqui da Fundação Getúlio Vargas é o seguinte. Vamos ler aqui no slide que está aparecendo na sua tela. O lado de um quadrado inscrito num círculo mede 12 raiz de 2 metros. A medida do lado do triângulo equilátero circunscrito vale... Estranho, não é? Parece estranho que a gente misturou essas noções de inscrito e circunscrito, não sei o quê. Veja, o quadrado está inscrito numa circunferência, está dentro de uma circunferência. Então está aqui desenhado. O quadrado tem tamanho 12 raiz de 2. Então tem a circunferência circunscrevendo o quadrado, mas o quadrado está inscrito à circunferência, está dentro da circunferência. Já o triângulo está circunscrito à circunferência. O triângulo está fora. O triângulo não está inscrito, não está dentro, está fora. Está circunscrito à circunferência. Então, tem uma dificuldade aí com o vocabulário, mas perceba, circunscrito geralmente fora, inscrito geralmente dentro. Então, tem lá um quadrado inscrito numa circunferência e tem um triângulo equilátero, tá? Tem um triângulo equilátero circunscrito à circunferência, ok? Bom, a pergunta, claro, é qual é o lado desse triângulo, qual é o lado L desse triângulo, tudo bem? Bom, vamos perceber uma coisa? Aqui tem um quadrado, qual é o raio dessa circunferência que está aqui? Qual é o raio dessa circunferência? Qual é o raio R dessa circunferência? Não é muito difícil de você perceber, veja só, o que é isso daqui? Essa altura, é a apótema do quadrado, claro, temos um quadrado, foi dito que nós temos um quadrado. Aqui vale 12 raiz de 2, o lado do quadrado vale 12 raiz de 2, a apótema é metade disso, 6 raiz de 2, tudo bem? A altura, a apótema também, divide o lado em 2 de mesma medida, portanto, aqui também vale 6 raiz de 2. Ora, um triângulo retângulo, tenho dois catetos, eu quero hipotenusa, o que eu faço? Sim, Pitágoras, 6 raiz de 2 ao quadrado mais 6 raiz de 2 ao quadrado é raio ao quadrado, ok? Calculando aqui, 6 ao quadrado é 36, raiz de 2 ao quadrado é 2, mais a mesma coisa, 36 vezes 2, isso dá R ao quadrado. 36 vezes 2 dá 72, mais 72, 144, R ao quadrado é 144, portanto, R é raiz de 144, portanto, R é 12. O raio da circunferência é 12, legal, né? Agora, veja só, o raio a gente descobriu, o raio da circunferência é 12, por que isso é interessante para a gente? Porque, veja, se eu completar aqui, eu tenho aqui, esse triângulo, esse triângulo, ele é circunscrito à circunferência. No desenho aqui, ficou meio estranho, mas, na verdade, esse ponto, ele é tangente, a tangente não passa aqui, como está aparecendo, ela passa exatamente em cima, aqui, da onde o triângulo, ele corta, ele é tangente à circunferência, claro, fazendo 90 graus com a altura desse triângulo, tudo bem? Pelo desenho está meio estranho, mas você consegue perceber, o triângulo, para estar circunscrito, ele tem que ser tangente à circunferência, portanto, aqui faz 90 graus, propriedade de reta tangente, ok? Bom, essa daqui, então, portanto, é a altura do triângulo equilátero desenhado, é a altura, mas o triângulo é equilátero, portanto, a altura, mediana, bissetriz, mediatriz, é tudo a mesma coisa. Veja, esse ponto é o centro também do triângulo equilátero, por que? Veja, lembra lá das aulas de triângulo? A circunferência inscrita ao triângulo, ela tem centro exatamente no incentro, no encontro das bissetrizes, portanto, esse ponto, ele é incentro, encontro das bissetrizes, do triângulo equilátero, mas igual, a gente disse agora, incentro, ortocentro, baricentro, circuncentro, tudo a mesma coisa num triângulo equilátero, portanto, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Claro, esse ponto C, ele, além de ser centro da circunferência inscrita aqui dentro, ele também é baricentro, é isso que eu queria dizer, ele é baricentro, portanto, esse segmento aqui é mediano, tudo bem? E esse ponto é baricentro, lembra a propriedade mediana? Essa medida é um terço de toda a mediana, de todo o tamanho da mediana da altura, ok? Isso daqui, quanto vale esse pedacinho vermelho aqui? É raio da circunferência inscrita, vale 12, aqui vale 12, quanto vale tudo então? Aqui vale 12, aqui vale um terço, então aqui vale dois terços, se aqui vale 12, é um terço de tudo, aqui tem que valer 24, 24 com 12 é 36, e um terço de 36 é 12, tudo bem? Perceba isso, isso é um terço de tudo, para isso aqui ser um terço de tudo, tudo tem que valer 36, aqui é 12, então logo aqui vale 24, tá? Tudo, toda essa altura, vamos dar nomes aqui, ABCD, Note, CD, esse segmento que é a altura, que é a mediana, que é a abstrategia, etc, vale 36, ok? Vale 36 metros, porque a gente está trabalhando em metros, ok? Vamos trabalhar então com metros, 36 metros, ok? Bom, se aqui vale 36 metros, isso é a altura, isso é a altura do triângulo equilátero, Agora fica fácil, eu quero descobrir o lado, lembra? A altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, vimos na aula de hoje, portanto, olha só, a altura não vale 36? Então 36 é L raiz de 3 sobre 2, ok? Bom, multiplicando em cruz e fazendo as continhas aqui, nós vamos ter o quê? L é igual a 36 vezes 2 é 72, dividido por raiz de 3, porque essa raiz de 3 vai passar dividindo, multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, para racionalizar essa expressão, nós temos L igual a 72 raiz de 3 sobre 3, dividindo 72 por 3, nós temos L igual a 24 raiz de 3 metros, ok? Portanto, o lado do triângulo equilátero vale 24 raiz de 3 metros, alternativa B, ok? Observe o quanto esse exercício que nós fizemos agora, ele está conectado com os assuntos que nós fizemos nessa aula. Isso, então, encerra a nossa aula de hoje, dá uma olhadinha de novo nesse exercício, faça os exercícios que fica para você aí numa lista e a gente se vê na próxima aula. Um abraço! Um abraço!